Na mira do Cleiton. Apoio, ótica e relojoaria Dara. Na vinte e oito de outubro centro. Telefone três dois quatro um vinte e nove setenta e um. Polivete, clínica, cirurgias e pet shop. Fone três dois quatro um trinta e quatro quarenta, plantão nove 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 oito nove trinta e dois meia três. Rede de supermercado top um, top dois. Estamos aqui em frente a SAEM, nós não procuramos o secretário, né? O diretor da SAEM porque não fala com nossa equipe deportada. Mas nós vamos mostrar pra você, o morador da cidade de Mirasol do Oeste, nos enviou conta de água dele e também do cavalete da sua torneira. Já tem trinta dias que está cortado a água da sua casa. Ele veio aqui pra tentar resolver toda a situação e o que ele recebeu aqui foi que está esperando, né? Um projeto ir pra cá pra ser aprovado pra poder religar a água. Foi o que disse aqui, o diretor da SAEM pra ele, né? E que ele era pra procurar os direitos dele. Bem, você vai ver agora a conta diária, vem quase quinhentos reais. Uma de cento e cinquenta e quatro e uma de quase quinhentos reais e ele quer que o pessoal resolva. Ele já procurou vários órgãos para que resolva a situação. Ele já tem, sem água, ali na Rua Sete, já tem trinta dias e ele já não sabe o que fazer. Você vai ficar indignado de ver como está essa situação e você vai ver o ar saindo pela torneira e o relógio rodando. E ele veio aqui procurar alguma explicação pra que possa zerar as duas contas, pra ele fazer o pagamento e ter aí a sua água religada. Mas o que ele recebeu aqui foi não. Ele espera primeiro, que ele tem que esperar primeiro um projeto ir pra cama ser aprovado, pra depois religar a água dele. Veja o que está acontecendo com os moradores de Viração do Oeste através aqui da Saen. Bom, pessoal, quem estiver dormindo, ó, né, todo mundo sai por dois dias. E o que ele tem que os seus relógios estão assim ó só que não tem uma gota d'água é complicado é bom pessoal como vocês podem ver aí ó à noite esse é o relógio olha só bem você viu aí cavalete cortado uma conta de 403 reais quase 500 reais a outra de 151 reais e ele pagava apenas 30 reais 54 centavos bem você viu aí o ar da toneira saindo né e o diretor da same disse para o cidadão que ele tem que pagar a conta de 500 de 400 e 300 senão não vai com apenas a até onde vai o nosso direito nós temos que pagar a que sai nos cavaletes a água não chega mas o ar a gente tem que pagar nós temos que procurar os nossos direitos o que você acha disso passa aí essa pergunta ao diretor da same então pessoal quem tiver dormindo né seus relógios tão assim ó só que não tem uma gota d'água complicado e aí e aí e aí